E aí galera celeste, aqui é o Diogo. Estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer a todos os torcedores pelo apoio incondicional que eu tive durante o ano. Vocês me receberam de uma forma muito carinhosa e foi isso ao longo de todo o ano. Queria agradecer esse apoio de sempre. Fui muito feliz aqui durante essa passagem, conquistando essa Copa do Brasil. Então eu saio, mas pode ter certeza que vou torcer sempre pelo bem do Cruzeiro. E vou sempre lembrar da torcida e do carinho que vocês tiveram sempre por mim. Muito obrigado. Tamo junto.